Porque tá aí uma banda que arrebata multidões, Bring Me The Horizon, galera. Eles estouraram mundialmente lá em 2013, né? Surgiram naquela cena Metal Corda de 2005 e 2010 e se renovaram bastante, tanto que são gigantes até hoje. O último disco deles, que chama Amo, dividiu um pouco os fãs justamente por ser muito mais pop. Ao mesmo tempo acabou atingindo um público muito maior, justamente por isso. Ele que tem uma namorada brasileira, fala português, tá aqui, ó, super íntimo. Agora com eles, Bring Me The Horizon. Lollapalooza ao vivo é só no Multishow e no Canal BIS. Beijo para o novo mundo. Beijo para a nova maneira de pensar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 NOS, PRECISAMOS, CIRCLE, PUT AGORA, AGORA, AGORA MAIS GRANDE VAMOS BUSHETAS, CIRCLE, PUT VAMOS BUSHETAS THIS SONG IS CALLED THE HOUSE OF WOOD VAMOS Show me your sight, show me your reason to death I saw a theory spoken by your gods and believe I'm going in line But once it's clear, death is the only salvation you feel VAMOS BUSHETAS VAMOS BUSHETAS When you close me, I call a sorriest guilt Crooked and dragon, the energy of the mountains There's nothing else, but I'll be a king when he shows himself VAMOS BUSHETAS 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 Quando você morrerá o único reino que você vai ver Mais alto Quando você morrerá o único reino que você vai ver Come on Quando você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Come on Come on Quando você morrerá o único reino que você vai ver Você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino que você vai ver Você morrerá o único reino que você vai ver Eu���rer já Você morrerá o único reino que você vai ver Quando você morrerá o próprio reino que você vai ver Quando você morrerá o único reino Ele viuенный pelo mais Como como você morrerá do mesmo Tivando tudo mesmo Então você morrerá o único reino que você vai ver Não estão sombrando I don't like me, I don't like you Cause yes, I don't want to take my hand I don't want to take my hand Take it all, a little fucking ladder to a healthy soul Maybe we'll fuck it, cause And you know when I can't, we get that feeling And the way people inside us opens up And the way they wish that you could help But my head is like a cow in a cell And we're going round in circles We're going round in circles Don't wait, cause I'd rather just be dreaming Cause I'm not dancing, I'd rather just be dreaming And the way they wish I could help But my head is like a cow in a cell And we're going round in circles We're going round in circles Okay Okay Agora Il preciso Moshpit No um No nice Il preciso Moshpit Il vejo Tles Tles Eu quero ver! Tranquilo! Você pronto! Mais claro! Ok! Vamos! Eu vou precisar fazer tudo! Eu vou deixar a música da música! O eu como vou! Eu vou deixar o meu coração! Corro! Eu vou deixar o meu coração! Eu vou falar! 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 Get louder So much better X-B-I-R-I-V-E-S X-B-I-R-I-V-E-S Live like a smack Valeu! Meu Deus! I didn't see you coming But I never really had much faith In the universe's magic Oh no Till they pull us to that time and place And I'll never forget When the floodgates open We require a notion It still has me choking It's hard to explain I know you know me I know you know me You don't have to show me I, I feel you're lonely I need to explain Here we go! Don't say you love me Don't say you love me Without a ammo Just let your hearts Be cup and I'll know Without a ammo No matter what's You ever find the way To listen to So long Let it be more Vamos! Como é que está? Eu posso falar Eu poderia ser pute Mas eu sempre disse que pute você Eu acredito que eu não tenho Oh, amor, eu não entendo Eu me desculpe, você tem me desculpado Eu não quero Mas eu acho que nós somos escolhidos Na verdade, minha vida está encerrado E tudo os seus escolhidos Ainda me desculpe, você tem me desculpe Doe! 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 You say you love me fowler and blow Just let your heart speak up and I'll know No matter what could ever find a way To make sense of the soul What do you want to do? I think the best way to explain is like A little like that but my Nintendo Come on Come on Can't tell Come on You say you love me fowler and blow Just let your heart speak up and I'll know No matter what could ever find a way To make sense of the soul No matter what could ever find a way You say you love me fowler and blow To make your heart speak up and I'll know No matter what could ever find a way To make sense of the soul What do you want to do? Woooo I can't help you This is no cause Yeah Thank you Well as if his fine Please Why can't he Please A CIDADE NO BRASIL 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 POSMALOUD A NOITI CORRETO? A NOITI PUSSIS PR gloss集 or LE os光 É uma vez que eu ganho. É vida! É uma vez que ele é maravilhoso. Ele não vai ficar maravilhoso no português. É uma vida maravilhosa. Caralho! Não entro! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, what a wonderful life Oh, what a wonderful life Nobody cares, it's the dead of the night Oh, what a wonderful life Oh, what a wonderful life Valued! More to open a garden Oh, what a wonderful life It's too bad What's it bad? New Portuguese Bom, no bom, mais ou menos Obrigado, vou experimentar Vou estudar Essa música follow you My head is haunting me My heart feels like a ghost I need to feel something Cause I'm still so far from Close your heart and hope to die Promise me you'll never leave my side T.M.O. Show me why I can't see When the spark of your eyes has come You got me on my knees I'm your only cup Close my heart and hope to die Promise you I'll never leave your side Flip up Flip up Cause I'm telling you You're all I need I promise you You're all I need Woo! Cause I'm telling you You're all I need I'll never leave So you can tell me too Remap Mail Mail If you need I'll never leave I'll never leave A Love Mail Mail Convention Mail 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 O-G-A-N-F-O-S-E Ok O-G-A-N-F-O-S-E T-M-O-S-E So you can drag me through Hell If it meant I could hold your heart I would follow you Cause I got it on the spell And you could throw me to the flames I would follow you So you can drag me through Hell If it meant I could hold your heart I would follow you Cause I'm a deal of a spell And you could throw me to the flames I would follow you I would follow you Go! 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 I would follow you I would follow you Let's go down Go! 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 So you can drag me through I would follow you Cause I'm a deal of a spell I'm going to the rain Eu gostaria de ver, eu gostaria de ver Muito obrigado! Evalu, gin e tonic Is it? Gin e tonic Duvalu, não é? Ok É esse músico e can you feel more? Você é frato, você é frato, você é no frato 3, 2, 1, 2 Can you hear the silence? Can you see the door? Can you fix the broken? Can you feel Can you feel more? Can you hear the low blood? Quando eu vou pegar o meu nome Can't you save my fasted soul? This could be brother, this could be lover For me brother Can't you hear a trance, can't you see the dark Can't you fix the broken Can't you hear a trance 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 Eu vou fazer isso Você sabe O que? O que? O que? Mais alto! O que? O que? O que? O que? Todos! Jum! 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 Can't you feel broken? Can't you feel? Olha isso. Isso é louco. F***. Caralho. O que mais? Puta. Feijoada de Puta. Senia Foda. F*** o que vamos fazer. Ah, eu não tenho tempo. Eu falo mais merda. Eu falo merda por trinta segundos. Menos. Tchau. 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 The ashes in the pool I'm a beggar in the pool Picking all the burning up, I'm shooting through The darkness is in my soul And I'm telling you how to kick it off I'm lost in love with We are lost in love with The darkness is in my soul And I'm telling you how to kick it off I'm lost in love with We are lost in love with Jump, 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 jump I'm lost in love with The darkness is in my soul And I'm telling you how to kick the road I'm lost in love with We are lost in love with We are lost in love with This is mine A CIDADE NO BRASIL 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá And I can't do this all my life Who will face me? Who will fix me now? Who will fix me now? Dive it when I'm down Save me from myself Save me from myself Save me from myself Save me from myself I can find my life That's right What you doing? I, 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 I I, 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 I'm in the room O que você está vendo? Eu estou vendo? Eu estou vendo? Eu estou vendo? Eu estou vendo? Oh, sim. Eu estou vendo? 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 I need a taste of your own medicine Cause I'll say take that to swallow it Watch me take the wheel like you, not feel like you Act like nothing's real like you So I'm sorry to pass It might sting a pain K-Daw I'm thinking about my clouds and no way I'm thinking about my clouds and no way And I've stayed too long in a place I don't belong I couldn't see the thunder for the storm But it won't end up Why don't you get the grip? But you can't keep going on and on and on and on and on like this And you just can't quit Why don't you deal with it? I think it's time to stop You need a taste of your own medicine Cause I'm sitting there for swallowing Watch me take the wheel like you, not feel like you Act like nothing's real like you So I'm anos para Him And I'm living with it I think it's time to try, with you I should stop And you think it's time to do it Because it's time to go And that's not going towards calm Yeah I'm thinking about my clouds and no way But you don't needальная E você não pode ir Por que você está lidando Eu acho que é hora de parar Você precisa de uma sua medicina Porque eu estou com medo de comer Eu não posso esperar Eu sei que é hora E você não pode ir E você não pode fazer E você não pode ir E eu não posso estar E você tenho E eu soucuir Eu estou aqui E eu sou um des أسites Eu estou aqui E eu estou aqui Com o seu time de dar E você não pode ir Abrir Eu sou owners Não pode ir E você não pode ir Para a sua vez E eu sou papá Eu não posso estar E eu sou primas E eu sim Então eu posso estar E eu estou aqui Geraliz And I stay in the air I'm trying to do it all, I'm trying to know Cause I'm trying to write it where they go Vocês é melhor, vocês é, vocês são melhor Vocês muito louco, te amo Muito obrigado Ai que eu amo, te amo muito, muito, muito Essa música é fanal Essa música é fron Go I'm precisar, for seis loucos 3, 2, 1 Remember the moment that left me alone and broke every promise you ever made I was an ocean, lost in the open Nothing could take the pain away Turn the road into the wall Tomorrow I will come back Need another hope that Made me black and blue Yeah, you will shave me Go The city's a stone that you used to throw at Build me an empire, so don't enjoy Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Bring me the horizon Caraca, os caras quebraram Tudo aqui no palco 2 Depois dessa pausa por motivos Meteorololósicos Voltamos com a absoluta